...todos os deputados federais de São Paulo e pedir a mandação contra esse projeto de industrialização. E aí, eu quero chamar aqui para fazer uso da palavra uma pessoa importante que veio aqui e que sempre defendeu os trabalhadores e que veio aqui no acordo com a luta dos trabalhadores contra a reforma da Previdência, contra a reforma do analista e contra a terceirização do Serviço da Atividade Filho no Brasil. Eu quero chamar aqui companheiro Luiz Luiz Luiz. Luiz 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 Lula Luiz 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 Lula, 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 l Do movimento social e do movimento social, eu queria, sobretudo, representar os professores e as professoras, para o movimento social e o movimento social, a que nós estávamos a fazer. Eu, certamente, não tenho nada para te acertar depois do discurso do movimento social. Eu, certamente, não tenho nada para te acertar, mas eu queria que vocês levassem para casa uma sejosa. Está ficando cada vez mais claro que o golpe dado neste país não foi apenas contra a não foi apenas contra os partidos de esquerda. O golpe dado neste país foi para colocar os cidadãos sem nenhuma legitimidade para acabar com a conquista da classe trabalhadora ao longo de anos e anos e anos com a reforma trabalhista e com a reforma da previdência social. O que está por detrás disso é que, embora o governo seja fraco, embora o governo não tenha nenhuma representatividade, ele conseguiu montar dentro do Congresso Nacional uma força política que quase nenhum presidente eleito conseguiu. E toda essa força política está predestinada a tentar impor, com ela abaixo da sociedade brasileira, uma reforma da aposentadoria que vai praticamente proibir que milhões e milhões de brasileiros consigam se aposentar. O que vai fazer com que os trabalhadores mais fortes dentro do país, sobretudo os trabalhadores rurais daqui do Nordeste, passem a receber metade do salário mínimo sem ter noção do que que os trabalhadores representam na economia das pequenas cidades dentro do país. E o problema não é de dinheiro. O problema não é de dinheiro. Eu gostaria que o Neirelles estivesse ouvindo, eu gostaria que o Temer estivesse ouvindo, para eles perceberem que um dia neste país nós removemos o problema da presidência. E, dizendo apenas uma coisa, entre a política de geração de emprego e renda, de formalização das empresas e da geração de trabalho, proporcionar um crescimento inédito nas receitas da prevenção e da comunidade social entre 2004 e 2014. Apenas entre 2008 e 2014 houve um aumento de 54,5% na receita da seguridade social, com a queda continuada do desemprego e da informalidade, pela primeira vez na história do Brasil, teve superado o nosso sistema urbano da presidência. E isso ocorreu a partir de 2010, quando os contribuintes da previdência superaram a marca de 50% da população econômica administrativa e o salário cresceu em média 3% acima da inflação. Em 2011, a receita da previdência correspondeu a 5% do ano por dentro do Pinto, mesmo no período em que 2012 e 2014, quando o ritmo da economia começou a cair, a previdência começou, continuou superar a vitória. Eu queria que o Meirelles e o Têmio no Convito, o recado de vocês, a previdência tem problema? Tem. Quer resolver os problemas da previdência? Querem. Ao invés de fazer uma reforma para tirar de direito, faz a economia voltar a crescer, geren emprego, aumenta o salário, que o Têmio vai voltar. Quando nós geramos 22 milhões de empregos, quando todas as categorias organizadas se aumentam acima da inflação, quando o salário mínimo é acusado todo ano, quando a gente tinha pequenas e médias empresas formalizadas e legalizadas, a previdência atrizia a sua recadação, portanto, companheiros e companheiras, eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte, eu continuo cada vez mais com o vinho de que a gente tem que cada vez mais entender que somente o povo da rua, somente o povo utilizando os instrumentos de luta que vão testar a inflação e somente quando a gente tiver um presidente legítimo com credibilidade, com confiança na sociedade, a gente vai conseguir fazer esse país para crescer, gerenteiro e recuperar a confiança que esse povo já fez. Eu tenho dito todo esse ano do dia, que nós provamos que o povo não era o problema desse país, quando a gente conseguiu incluir o pobre no orçamento caminhão, o pobre passou a ser a solução, portanto, os bancos públicos têm que voltar a ter bancos públicos, o BNDF tem que voltar a ter bancos de investimentos e o governo tem que governar para o povo mais pobre desse país. é preciso que tenha crédito, que tenha financiamento, é preciso parar com essa bobagem de cortar, é preciso parar com essa bobagem de vender as nossas empresas estatais, estou desmontando a indústria naval, estou demonstrando a indústria da conta de rio, estou demonstrando a indústria de óleo e gás, porque quem não sabe governar, só sabe vender. O Temer, ao invés de ser presidente, poderia pedir toda a sação comercial para vender o que era dele e não vender o patrimônio do patrimônio. Este país, este país já foi respeitado, este país era admirado, era admirado nos Estados Unidos, era admirado na Rússia, era admirado na China, era admirado na Índia, era respeitado na Argentina, era respeitado na África, era respeitado na América Latina. E hoje, nós temos um presidente, que não tem nem coragem de ir na Rússia, não tem nem coragem de não vender, porque nenhum presidente é o que mesmo. Este país é muito grande, este país tem um povo trabalhador, este país tem um povo mordeiro e este país tem um povo de esperança e nós queremos apenas ter o direito de sermos respeitados com dignidade. Eu tenho orgulho, eu tenho orgulho de ter sido presidente deste país oito anos. E este país pode fazer muito mais pelo seu povo. Eu quero dizer aos presidentes da Central de Gás, quero dizer aos companheiros do governo social, eu quero dar os parabéns a vocês, porque vindo pra rua, vocês estão dando demonstração de que quem pensa que o povo está contente, quem pensa que o povo está aceitando que está aí, está enganado. Este povo só vai parar quando eles elegerem um governo democrático e democrático, democrático e democrático. Se genera um presidente e democrático também têm Olá, olé, 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 olá, olá.